Qual a missão mais difícil dos brasileiros, oitavas de finais, jogo da volta desta semana? Comentários colocaram que o Palmeiras tem a missão mais difícil. Confira as análises, créditos ao ESPN Brasil. ...Fleite e Itageres, também na quarta-feira, às 9h30. São Paulo enfrenta o Nacional na quinta-feira, às 7h da noite. E o Bolívar enfrenta o Flamengo na quinta-feira, 9h30 da noite, com o ESPN e Disney+. E a gente vai fazer agora o nosso touch, aquela brincadeira que todo mundo adora, só para a gente se prejudicar mesmo. Mas a gente vai fazer uma eleição aqui do ranking de dificuldades dos times brasileiros para chegar às quartas de final. Então a gente separa aqui todos os confrontos para vocês, mas a gente vai eleger, logicamente, os times. Então tem o Fluminense, o jogo contra o Grêmio, o Grêmio contra o Fluminense, Atlético Mineiro e São Lourenço, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, e São Paulo Nacional e Flamengo contra o Bolívar. E aí a gente vai fazer o nosso ranking de dificuldade, tá? Sendo o primeiro, o mais difícil. A gente começa, então, de baixo para cima. Vou começar com você, Gustavo Zupac, para você eleger qual é a missão mais fácil. Então a gente começa do mais fácil. Menos difícil. Menos difícil, porque não tem como colocar mais fácil e comer bola libertadores em oitavas de final. Por uma questão matemática, é inevitável a gente não olhar para o Flamengo e tentar colocar o Flamengo como uma missão menos difícil, porque o Flamengo abriu dois gols de vantagem. Mas aí a gente pode contextualizar. Ok, mas o Flamengo vai para a altitude de La Paz contra o Bolívar, que não é um mau time. Enquanto o Flamengo vencia por 1x0, o Bolívar poderia ter empatado. E com os problemas todos que a gente já falou aqui. Pois é. Sem Cebolinha, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Gabriel. Se o Flamengo toma um gol no comecinho, vira um pandemônio. Aquilo lá. E aí eu fico, tá, então se não for o Flamengo, é quem? É o São Paulo que basta vencer o Nacional no Morumbi, onde o São Paulo vem jogando melhor? É o Galo que basta vencer o São Lourenço? É MRV. Na Arena MRV, mas eu tenho ficado com o pé atrás em relação a esse time do Galo. Feito todo esse preâmbulo, eu vou no Flamengo mesmo. O Flamengo tem a missão menos difícil. Nossa, vai haver polêmica aqui hoje. É, ótimo, porque eu também, eu não sei se eu concordo ou não. Vai, André, que for favor. Não, não, eu discordo veementemente. Então entre o São Paulo e o Atlético Mineiro, eu acho que a distância técnica do São Paulo para o Nacional é maior do que a distância técnica do Atlético para o São Lourenço. Por isso, em sétimo lugar, como confronto menos difícil, eu voto no São Paulo. Eu também, eu também voto no São Paulo. A democracia é soberana, eu aceito. Menos difícil. Eu queria voto manual, mas não tem, então eu aceito a democracia. Vota aí. Manual e auditável. Aceito a democracia, é muito bom. Olha, São Paulo e Nacional, viu, Gustavo Zupac? Eu estou com o André Kifuri e não abro, também acho que é o confronto menos difícil. Dito isso, na sexta colocação, o André Kifuri, eu imagino que vai colocar o Atlético Mineiro e o São Lourenço. E você ainda vai estar com o Flamengo e Bolívar. Eu vou manter o meu voto. E você, André Kifuri? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e São Lourenço. É tu que vai decidir, minha amiga. Mas eu também acho que Atlético Mineiro é em São Lourenço. Eu aceito a democracia. Está jogando a arena na minha RV, é verdade? Mas, peraí, vem. Só vem. Pronto. Pelo amor de Deus. Eu já ia contestar a veracidade das outras. Eu estou ficando nervosa. Atlético Mineiro e São Lourenço também, aí na sexta colocação. Agora abaixa aí para a gente ver com mais tranquilidade. Aí temos Fluminense e Grêmio, Grêmio e Fluminense, os brasileiros e o Flamengo. E o Flamengo e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. E depois Flamengo e Bolívar. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0, mas agora joga na altitude contra o Bolívar, que é um bom time, a gente sabe. Contando com todas as dificuldades que o Flamengo tem para a rodada. O Fluminense perdeu fora, joga em casa. Joga em casa. Certo? Certo. O Grêmio é o oposto disso. Ganhou em casa, joga fora. A mesma coisa com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu fora, joga em casa. O Botafogo, obviamente, ganhou em casa, joga fora. Chegou a hora do Mengão, né? Agora chegou a hora. Não, não, não. Eu falei que era polêmico. O André está arisco hoje, né? É dificílima a vida do Palmeiras. Muito difícil a vida do Botafogo. Eu coloco como menos, em quinto lugar, o Grêmio, que ganhou em casa e joga na casa do Fluminense. Opa, agora temos, agora a gente, agora o negócio vai ficar difícil, porque não é o meu voto. E eu imagino que o voto do Zupac vai ser Flamengo e Bolívar. É, eu ainda respeito o tamanho da vantagem que o Flamengo construiu. Nesse caso, eu coloco Flamengo e Bolívar. Vocês estão iludidos, infelizmente. E você ficou sendo o voto vencido. Você colocou, então, a missão do Fluminense? Do Grêmio. Do Grêmio, mesmo jogando no Maracanã. Administrar a vantagem. Administrar a vantagem fora. Eu acho que há, sim, uma discussão aí. Inclusive, na redação eu falava muito sobre isso. Eu falava, olha, o Fluminense ali e tal. Mas eu ainda acho que Flamengo e Bolívar tem essa vantagem pelo 2x0. Então eu vou colocar. O tempo dirá. Não falta muito. 48 horas, um pouco mais, saberemos. A gente já vem aqui para printar e vocês irem cobrar a gente. Fique tranquilo. Ó, aí agora... Os confrontos brasileiros. Fluminense e Grêmio. Grêmio Fluminense, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Em quarto lugar, eu puxo o Grêmio. Assim, é evidente que a missão, sim. A missão do Grêmio, a missão mais tranquila que é a do Fluminense. O Grêmio tem vantagem, o Fluminense tem que reverter a vantagem. E o mesmo se aplica, né? Então, é olhar para a missão do Grêmio versus a missão do Botafogo. Que foram os times que venceram em casa e que agora tem que defender a vantagem fora. A missão do Grêmio, embora o Botafogo seja melhor do que o Grêmio, mas a missão do Grêmio me parece menos complexa do que a missão do Botafogo por causa do nível do adversário. Concordo em relação a isso. Eu voto no Grêmio para quarto lugar. André, então você coloca o Grêmio também na quarta colocação? É, para mim seria o quinto, então eu mantenho o meu voto. É a única vez que a gente, que os quatro concordam neste momento do ranking. Agora em terceiro é o mesmo jogo. Vamos lá agora. Um, dois e três. Fluminense, da partida contra o Grêmio, Balmeiras-Botafogo, Botafogo-Palmeiras. É o mesmo jogo, agora é o lado do Fluminense do jogo contra o Grêmio. Você colocaria o Fluminense ali? Em terceiro, sim. Tá certo. Zupa? Fluminense em terceiro também. Fluminense em... Embora o Botafogo defenda uma vantagem e o Fluminense tenha que reverter uma vantagem, tem toda a complexidade do que cada jogo representa. O jogo de maior dificuldade técnica para ambos é o Palmeiras e o Botafogo. É, é verdade. E agora, mas é mais difícil para quem? Para o Palmeiras reverter ou para o Botafogo continuar? Para o Palmeiras reverter. Para o Palmeiras reverter. Então a gente coloca o... Botafogo em segundo. O Palmeiras em primeiro, porque é mais difícil. Exato. A missão mais difícil é a do Palmeiras. Agora, vocês lembram que eu votei no Grêmio em quinto, não em quarto. Por quê? Nós somos um time. Porque o meu primeiro lugar em termos de dificuldade é a missão do Flamengo e La Paz. Mas o mais difícil, todo o resto, gente, é jogo de futebol. Bolívar em La Paz não é jogo de futebol. É futebol e é altitude, é o elenco esfacelado, é toda essa pressão, é o filme de terror que está começando a ser roteirizado e que vai se materializar no estádio. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. O Flamengo pode ir lá, fazer o gol cedo, desestabilizar o Bolívar, jogar muito inteligentemente, com posse, tocando de lado, não sofrer com bolas aéreas. O goleiro do Flamengo, Rossi, se comportar maravilhosamente bem nos chutes de fora da área que o Bolívar vai tentar. A velocidade da bola não atrapalhar os zagueiros do Flamengo pelo alto. Tudo isso pode acontecer. Como pode acontecer? Todo o contrário. E eu acho que é mais provável que aconteça o contrário. Que o Flamengo tenha enormes dificuldades com a altitude e com o Bolívar. E que essa vantagem de 2x0 que tem significado. Se fosse 1x0, eu já estaria me posicionando de uma outra forma. Se fosse 3x0, também. Mas eu acho que existe uma grande possibilidade do Flamengo sofrer muito. Muito mesmo. E aí a coisa pode se complicar. Pensando em porcentagem, a chance que você imagina do Flamengo chegar nas quartas. É muito subjetiva a pergunta, mas... É, porque não é jogo de futebol. É uma coisa muito diferente do que é um normal. Quer dizer, a chance é maior do Flamengo cair do que ao contrário? Eu acho que está meio a meio. Zupa, o que você acha? Eu, se eu tivesse que distribuir percentual, eu daria 60% para o Flamengo passar. É. Eu dou 65%. Os confrontos estão todos abertos. O do Flamengo, matematicamente, é o menos aberto. Mas, por outros contextos, ele se torna mais aberto. Mas os demais estão todos na vantagem mínima. E no caso do Atlético Mineiro do São Paulo, sem vantagem. Está tudo muito parelho. O que está menos parelho é o que o jogo oferece as situações mais adversas, sob outros aspectos. Então, acho que a gente vai ter uma semana de jogos imprevisíveis nesse sentido. Mas a vantagem que o Flamengo tem é uma vantagem matematicamente grande. E o Flamengo é um grande time de futebol, mesmo com seus desfalques. O Flamengo tem ferramentas mais do que outros para tentar combater as condições, não que o Bolívar oferece, mas que a Bolívia é comum. Sim. Como um todo, né? Então, o Flamengo tem mais do que outros. E tem uma vantagem larga. Eu ainda respeito a vantagem que o Flamengo construiu. 60-40 para você. Eu coloco 65% de chance, pelo menos na minha opinião, do Flamengo passar. Por isso que eu coloco o Flamengo aqui, ó. Olha, a gente fez o nosso ranking, então, foi disposto. Para você que está chegando agora, do confronto mais difícil do time que tem a missão mais difícil para chegar às quartas de final, para o menos difícil, tá? Mais fácil, não. Então, Palmeiras na primeira colocação, Botafogo na segunda colocação, Fluminense e Grêmio. Depois, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Assim ficou, então, o nosso ranking. Você pode printar e depois você cobra ao André Kfouri, porque ele está acostumado com cobranças em redes sociais. A gente segue o nosso Esporte Center agora. E a missão do Flamengo também é muito complicada, é jogar em La Paz. A altitude vai ter que ter muito fôlego, né? Apesar de abrir 2x0 em casa, tem que ter muito fôlego. Haja coração. O Palmeiras vai jogar em casa, mas com um resultado adverso, né? Vai ter que reverter o resultado para se classificar ou, repetindo mesmo o placar, vai os pênaltis. Uma situação complicada. A do Palmeiras. Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo. Os confrontos mais sossegados. Deixe seu joinha, seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.